A gente subiu agora aqui a 1.500 Tentar pegar a Pro de Matão agora Tem um estradozinho de nuvem na nossa Essa M-cam-media é o que a gente pegou já e já tá com 3.7 Acho que a gente já pode se mandar viu Marcos, isso aqui tá enfraquecido O que é que tu acha? A gente já vai pra aquela nuvem ali logo depois do bebedouro Aí eu vou queixar Você não quer dar partida, é isso? Quando tu quer dar partida aí eu acho que tá tranquilo né A gente já aproveita essa nuvem aqui e já vai pra lá Já tá 1.600, tá ótimo Já tá no cune de 1 pra 25 do Jabuticabal Vamos fazer o seguinte, vamos rodar embaixo daquela nuvem ali A gente vai pra lá ou pro Matão? Tá, se quiser sair pra Olímpia, tá na hora Tá na Olímpia, tá na nuvem, né? Tá comigo um pouquinho agora? Vai Aí tu deixa o flap solto assim, aí ele mexe sozinho, é Marcos? Vamos cedo Tem que tirar ele do dente e botar um pouquinho pra frente aí ele vai sozinho Entendi aí Aqui a gente tá na proa de Catambuva Colocando o Mach-Head 1 140, né? É O leme fica pesado, né? Certo? Certo? Não, não. Certo. 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 Há. Tá, tá? Obrigado por assistir.